E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 9 do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre as lagartas de fogo, incluindo também a rainha. Lembrando que essa espécie foi uma das mais pedidas desde o vídeo sobre o invasor de cavernas, mas antes de começar, como de costume, aqui no card vai estar anexado todas as temporadas dessa série, pra quem quiser dar uma olhada depois. De fato, esses dragões merecem um guia, então continua aí comigo, porque depois da intro você vai aprender tudo sobre eles. Lagartas de fogo ou vermes de fogo. Esses dragões ficaram conhecidos por sua enorme quantidade, aparecendo principalmente nas séries da franquia, sendo mostrado inicialmente em Cavaleiros de Berk, com aparição em apenas dois episódios. Em seguida, eles voltam em Defensores de Berk e, por último, em Corrida até o Limite. Podemos dizer que as lagartas de fogo ganharam muita importância ao longo da história e passou a ter mais informação a partir daí. Pra quem não lembra, esses dragões também apareceram no terceiro filme, em algumas cenas do Mundo Escondido. Basicamente, eles foram criados para o enredo das séries, assim como a maioria. É claro que mereciam mais destaque, pois essa espécie é bem interessante. Aliás, um ponto positivo foi que, na maioria das vezes, no episódio em que eram mostrados, tiveram ênfase quase o tempo todo. Lembrando que as lagartas de fogo foram introduzidas nos jogos, como, por exemplo, no Ascensão de Berk e no School of Dragons. Em relação ao visual deles, é possível observar uma singularidade, com uma coloração laranja brilhante, que se torna mais luminoso quando estão em conjunto. Seu corpo é fino e comprido, embora no filme eles sejam um pouco maiores do que nas séries. Conseguimos ver pequenas patas e uma cauda relativamente longa. Seus olhos continuam avermelhados e possuem um pequeno chifre no nariz. As lagartas de fogo são praticamente todas iguais, enquanto a rainha tem algumas diferenças. Uma delas é no tamanho. Por ser a rainha, ela é quase 10 vezes maior do que as lagartas operárias e mantém a mesma coloração. Seus dentes são afiados e ela possui também 4 chifres na região do nariz, curvados para trás e 6 chifres na parte de trás da cabeça. Outro detalhe é em relação às asas e a cauda, que são grandes em relação ao corpo. No geral, a rainha tem vários aspectos únicos, que a diferencia das lagartas pequenas. Por conta de ser praticamente a mãe deles, acaba que ela fica com um visual semelhante, mas com alguns pontos modificados. Uma curiosidade é que um grande grupo desses dragões formam um tipo de colônia, onde existe a rainha e as lagartas menores são as operárias. Isso é uma questão bem legal, porque é uma das, ou se não a única espécie, que possui essa característica. A rainha, no caso, é a única fêmea entre eles, e quando os vermes nascem, já começam a servir de alguma forma, onde com o tempo vão se adequando no ambiente, para cada vez mais expandir sua colônia. O habitat natural desses dragões são enormes cavernas, longe de qualquer tipo de ameaça. Eles não gostam de ser atrapalhados e seguem à risca tudo o que a rainha manda. As pequenas lagartas nascem de bombas incendiárias, bem parecidas com favos de mel, enquanto a rainha nasce a partir de um ovo. É falado que raramente a fêmea coloca ovos, mas se por acaso chocar outra fêmea, ela é obrigada a voar para longe e criar seu próprio ninho. É meio confuso, mas é preciso seguir uma hierarquia dentro da colônia. Os machos, como eu disse, são bem pequenos e por esse motivo não possuem tantas habilidades. Eles apenas conseguem brilhar e se autoaquecer de uma maneira incrível, ficando mais quente, aumentando sua temperatura a um ponto que não é possível nem segurá-lo nas mãos. Em alguns casos, as lagartas de fogo podem queimar e destruir florestas somente com essa capacidade. Quando estão pertos um do outro, essa temperatura aumenta ainda mais, fazendo isso para se autodefenderem. Como são frágeis, precisam quase sempre de ajuda e ficar junto seria uma ótima opção, pois ficar sozinho não vai causar um dano significativo, mas em grupos podem acabar com qualquer presa. A rainha lagarta tem quase as mesmas habilidades, porém seus ataques conseguem ser bem mais poderosos. Essa espécie tem o nome de lagarta, mas se parecem e muito com as abelhas, principalmente as firecombs, que são de fato bem semelhantes. Foi falado que esses dragões ficam ainda mais fortes em dias quentes, porque auxilia na regulagem do corpo e quando entra o inverno, eles se mantêm dentro do ninho, se aquecendo e se alimentando até conseguirem sair novamente. As lagartas fazem parte da classe brasa e isso não é novidade, afinal, seu disparo de fogo não atinge o inimigo de forma significativa, porém a rainha é capaz de disparar rajadas potentes, que explodem após atingir o alvo. Como se fosse fogos de artifício, indicando a chama mais quente. Além disso, a rainha consegue regular essa rajada de acordo com a situação, lembrando que as lagartas podem juntar seu fogo com outros dragões da classe brasa, assim como foi mostrado em Corrida até o Limite, quando a rainha combinou sua chama com o Dente de Anzol, para tentar expulsar o invasor de cavernas. Esses dragões medem poucos centímetros e não crescem mais que isso, ficando nesse tamanho para sempre, enquanto a rainha tem aproximadamente 20 metros de comprimento, sendo classificada como porte grande. Alguns dizem que o tamanho dela é semelhante ao do rouba-ossos, mas isso é apenas uma comparação da comunidade. As lagartas possuem uma velocidade muito alta e uma inteligência avançada, conseguindo fugir das ameaças e ouvir comandos rapidamente. Mesmo sendo pequenos, eles podem se juntar para sair voando ou realizar um ataque. Uma vantagem é que, por serem pequenos, conseguem tranquilamente se esconder em pequenos espaços, dificultando a busca do inimigo. Falando nisso, é muito comum que as criaturas invadam sua colônia para se alimentar das bombas incendiárias. Por esse motivo, a rainha está sempre à disposição para proteger seus operários, lutando o máximo que puder. Às vezes, é preciso ajuda para lidar com a situação, mas na maioria das invasões, as próprias lagartas são capazes de conter. Isso explica também o porquê preferem construir sua colônia nas ilhas que ficam isoladas. Esses dragões não possuem fraqueza, mas o maior desafio é o corpo em miniatura. Por serem pequenos, não conseguem fazer muita coisa, limitando demais suas capacidades. Afinal, eles não foram criados para batalhar, mas de toda forma, provaram ter uma alta resistência, sendo jogados para o ar e recebendo ataques, sem demonstrar nenhum ferimento. Eu acho muito legal eles terem muitas vantagens, porque mostra que tamanho não é documento. A rainha lagarta também é muito resistente e aguentou vários arranhões, onde precisou de ajuda, mas continuou na batalha até o final. As operárias podem se destacar no quesito da inteligência, se mantendo juntos até nas horas mais complicadas. A rainha tem uma capacidade única de curar outros dragões com seu veneno, embora só seja útil para os da classe Brasa. Ela consegue reacender o fogo desgastado, como aconteceu com o Dente de Anzol, onde a rainha ajudou ele. Lembrando que esse veneno pode matar um animal ou um viking com apenas um único golpe. Uma coisa que eu reparei foi em relação à língua. Assim como o Fumaça Fumegante e o Invasor de Cavernas, as lagartas também possuem uma língua bifurcada. E eu acho que esse detalhe é característico de dragões que moram em cavernas. Em sua Formasa de Titã, a rainha fica com uma coloração verde-neon. O par de asas e a cauda aumenta de tamanho, ganhando detalhes em tons de azul. Seus espinhos e pontas ficam amarelados, juntamente com cinco pares de pernas. Como sempre, ela fica bem mais forte e suas habilidades ganham mais potência. Antes de finalizar, eu queria dizer que a própria rainha cria a colônia e as operárias ficam à disposição. Um enorme grupo de lagartas pode ser muito perigoso e toda a estrutura do ninho é realmente bem legal. Por esse motivo, podemos dizer que essa espécie trabalha muito bem em conjunto e naturalmente são bem tranquilos. Geralmente, eles se tornam agressivos somente quando invadem sua casa e costumam defender uns aos outros. As lagartas podem ser treinadas e a melhor maneira de fazer isso é mostrar lealdade à rainha ou ajudando ela de algum modo. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio sobre as lagartas de fogo e tenham conhecido elas um pouco melhor. Eu tentei explicar sobre os vermes e a rainha ao mesmo tempo, mas acho que deu pra entender. Lembrando antes de sair, se você quer que eu continue fazendo mais conteúdos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Pra quem quiser me seguir no Instagram, o arroba vai tá aí na tela e lá na descrição eu vou tá deixando o link do meu servidor no Discord. Confira também os outros vídeos do canal e compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!